Bom dia para vocês do canal doce realidade hoje eu vou mostrar como que eu embalo umas bombons no papel chumbo né quem assistiu a última live viu que eu ensinei como faz os bombons temperagem todo o processo agora vamos embalar os bombons também que é uma coisa muito legal você pega o papel chumbo certo você vai colocar o seu bombom ó como ele fica com um brilho bonito aqui e você vai embrulhando ele e você passa o seu papel e você tem um resultado magnífico aí gente nós vamos embalar os bombons todos ó e fica maravilhoso fica um resultado magnífico gente vocês que assistiram na live ó vocês viram que eu fiz esses bombom chocolate meio amargo e fiz a temperagem do chocolate também que é uma coisa que é muito importante ó ó o bombom fica maravilhoso ó gente fica lindo ó ó bem de perto para vocês ó é uma coisa magnífica espetacular E aí gente nós vamos embalando os bombons tá eu tô usando esse papel chumbo ele é papel chumbo muito bonito ele tem um desenho ó como vocês podem observar ó ó ó muito legal gente gente aí você tem que ter um pouco de paciência você embala um a um porque o bombom tem que ser embalado né gente chocolate ele ficou aqui no pote olha os bombons que lindo foi daquela live ó e olha o brilho desse chocolate que legal né eu resolvi fazer esse vídeo para vocês mais rapidinho para mostrar embalando porque às vezes né você quer comercializar você quer vender é bacana facilita muito né para você quer comercializar os bombons e aí gente nós vamos embalando olha que lindo estão ficando e né e aqui também tem esses fitinos verdes tem os saquinhos para nós colocar nosso bom bom e e para vender gente vocês venderem cada saquinho muito legal essa ideia né ó quem viu a live dos bombom ó esse é o bombom daquela live lá que nós estivemos juntos né eu ensinei a temperagem no mármore né ó estamos embalando nossos bombons maravilhosos o resultado dos bombons gente ficam maravilhosos né como vocês podem observar no vídeo gente eu gosto muito de estar com vocês aqui no canal doce realidade é um prazer grande sabe poder compartilhar coisas com vocês né poder ensinar poder estar junto é assim uma gratificação para mim e assim eu quero que você não for inscrito não esqueça de se inscrever no canal não esqueça também ativar o sininho se for novo tá compartilhe os vídeos aí aí pessoal vamos crescer o nosso canal doce realidade né para que ele venha ter mais conteúdo para que eu possa tá preparando receitas para vocês também que isso é importante para o crescimento do canal né E aí como vocês viram estou embalando os bombons né o vídeo aí tá sendo editadinho tá para mostrar isso que tá sempre parece que tá sendo rápido mas é um pouco trabalhoso tal embalar um a um né não é uma coisinha tão simples para não ficar aquela coisa amassante né que só tô embalando bombom gente mas eu tô embalando bombom aqui ó no doce realidade ao vivo para vocês né no caso não é ao vivo tá sendo não tá sendo ao vivo né mas eu tô fazendo tô embalando ó um a um bombom de chocolate gente é uma delícia né na verdade chocolate quem não gosta né eu mesmo sou apaixonado por chocolate por mim eu faria o chocolate sempre sempre mesmo eu acho o chocolate muito gostoso gente ele descansou aqui no pote eu tô mexendo sem luva nem mandei o corte nem mancha ele uma boa temperagem faz total diferença também no chocolate por isso vocês têm que assistir os vídeos os lives para vocês aprenderem fazer direitinho tá isso é isso é muito importante para vocês que estão ingressando em negócio de doce mexer com chocolate é muito importante para você a gente eu vou colocar aqui no meu saquinho os bombons agora eu coloco 10 10 bombons os bombons eles são 100 gramas tá 3 4 5 6 7 8 9 10 aí eu faço meus saquinhos olha que coisa mais linda e graciosa né é ó ó gente ou gente aqui eu estou colocando os carnairiços nos bombons tá eu colocando 54 graças ó eu vou colocarować 4 capas aqui mas o salão não vou colocar o less É q4 15 6 7 8 9 e 10 ó ó 10 work bombons em cada saquinho, aí vocês podem vender em cada saquinho desse, eu comercializo a 5 reais, tá? Com 10 bombons, mas tem gente que eu já vi vendendo até a 8 reais, vocês acreditam? Até a 8 reais eu já vi gente comercializando esse saquinho de bombom, então vai depender muito da sua região, tá? O lugar que você mora, a cidade, tá? Isso vai influenciar muito, tá bom? Então aqui, ó. Ó, meu saquinho de bombom está pronto, eu vou amarrar ele agora com um fitilho, deixa ele bem arrumadinho, e eu vou amarrar com um fitilho, gente, ó. Esse fitilho aqui, você encontra nas casas de doces, tá? Só você colocar assim, ó, e dar a torcidinha. E você já amarrou o seu saquinho de bombom, aí você pode comercializar, ó, saquinho de bombom maravilhoso assim. Aí, gente, eu vou amarrando, ó, todos os meus saquinhos, eles vão ficando assim, todos bonitinhos, ó. Maravilhosos, né? Eu vou até tirar a foto pra colocar na capa do canal, né? Acho que é muito importante. Esse vídeo, ele ficou até um pouco longo, mas eu consegui mostrar bem pra vocês como... Que não é tão simples também, né? Tem que se dedicar, tem que embalar o seu bombom, ó. Ficou um resultado bem bonito, né? E está finalizado o vídeo. Ó, meus saquinhos de bombons estão prontos, lindos, maravilhosos pra vocês, tá? Então não esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo, tá? Do Doce Realidade. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Obrigado pela participação aqui do vídeo. E Deus abençoe grandemente todos vocês aqui do canal Doce Realidade.